Música Vem comigo Júnior, vem comigo, vem comigo Eu encontrei a Camila, tudo bem Camila? Tudo bem Fala uma coisa pra gente, o que você preparou hoje na música aí? Ah, eu não posso contar, é surpresa É Mas é bem bacana Então vamos lá, chega de surpresa, vamos falar uma coisa pra você O que você está achando da final do concurso aí? O pessoal está, na verdade, estou entrevistando todos os candidatos Todo mundo está falando, é unânime na verdade Falando que você formou uma grande família Todo mundo vai sentir muito, fala pra gente um pouco aí A gente sente saudade do domingo que não teve o concurso Depois a gente veio ensaiar E aí as pessoas disseram que sentiram saudade Que sentiram falta do domingo É uma delícia, a gente fez muitos amigos mesmo, é bem legal Show de bola, surpresa pra vocês que estão em casa Eu acompanhei o ensaio da Camila, mandou bem, parabéns Obrigada Sucesso Obrigada Essa é Camila, vamos acompanhar o que está acontecendo no palco? Roda o palco Você comigo é pá, é mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é bis, me deixa tão afim O pensamento me leva além Eu sou você entrar na vida pra ficar tudo bem Eu não quero desfrutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito, tá feito você Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração é só felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, 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 isso sim é amor de verdade Você comigo é bis, me deixa tão afim O pensamento me leva além Mas com você entrar na vida pra ficar tudo bem Eu não quero desfrutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito, tá feito você Choperia 566, o mais